Salve rapaziada, aqui quem fala é o Terraplay Passando pra avisar aqui que logo logo eu tô voltando Quem curte aí meus vídeos e o canal aí Tô voltando, tô quase comprando um celular Vou ver aí se eu pegar um celular leve O que pode tá voltando é só o Lortmine Mas se eu pegue um bom, um com 64GB e 4GB de RAM Os vídeos de Terraria também vai voltar, beleza? Mas não sei se nesse ano, ainda nesse ano eu volto Talvez no começo do próximo ano Porque ainda eu tenho que aguardar, eu tenho que esperar Com cuidado, pra vir um celular bom tá dentro Na minha mão, de segunda mão Que eu vou comprar de segunda mão Mas é isso daí cara, logo logo eu tô voltando aí Fica aí no aguardo, tô com saudade de gravar vídeo De fazer minhas thumbnail também E é isso, tamo junto aí Comenta aí qualquer coisa aí Né, a volta do canal Logo logo tá voltando Primeira vez que eu tô testando esses shorts aí Tô de óculos agora também, ó É, e é isso Obrigado Obrigado